Música No fim das contas o piloto foi uma desculpa para eu poder usar a vinheta Porque a primeira coisa que eu quis inventar no programa era a vinheta Sério? Então você usou a gente só para fazer uma vinheta ser utilizada? Tipo isso Eu vou preparar esse aqui que é o chá mais cheiroso que tem E eu vou aproveitar esse mesmo chá para fazer dois chás Porque eu quero um pouquinho mais fraco que o outro Meu nome é Samuel Serkevenik Eu sou apresentador do trabalho de mesa Eu sou a Geórgia Sou produtora do espaço e também dos espetáculos e projetos da equipe Estou na ética desde o ano passado É, só ainda não ganhei chaveiro Porque eu descobri que a gente só faz parte realmente da equipe da ética depois que ganha chaveiro Meu nome é Gustavo Heineken e eu sou palhaço, professor e ator da ética A equipe teatral com fins artísticos Eu sou integrante da ética já há quase quatro anos E escrevendo aqui os temas da semana na geladeira Meu nome é Ricardo Crutiolli e eu sou apresentador do trabalho de mesa Eu sou ator, sou professor de teatro e faço parte da ética já há algum tempo A sede da ética funciona como um centro cultural Ela tem um teatro de bolso que chama Sala Tchakovat Que é em homenagem ao palhaço argentino Tem um estúdio de gravação musical E é um centro de pesquisa, trabalho e elaboração de projetos Tanto nossos como de outros grupos Porque a gente também cede e aluga o espaço da ética para outros grupos aqui da cidade No trabalho de mesa a gente acaba todo mundo fazendo um pouco Isso é uma das características de trabalho do Gustavo Não é uma característica só do programa Em todos os projetos que a gente trabalha a gente acaba no mínimo dando pitaco Em alguma outra área que não seja a nossa O trabalho de mesa ele faz também com que a gente vá atrás de outras pessoas que fazem vlogs também Eu assistia muito, acompanhava muito o canal do Weco Street Que é o do Ray William Johnson O Vlog Brothers, que é um dos canais mais importantes Um canal que eu adoro, adorava porque ele parou de existir aqui do Brasil Chamado Dayloggers O Good Mythical Morning Que talvez seja a maior inspiração direta E também aqui do Brasil que é o Jovem Nerd O Nerd Office Que é um programa também semanal Só que todos esses programas Eles são de conteúdos de televisão, séries, cinema, jogos, videogame, enfim Que é mais fácil você ter uma aplicabilidade palpável Porque a audiência pode muito bem consumir esses produtos Após assistir uma crítica ou uma análise Porque o teatro tem essa característica etérea Ela acontece e deixa de existir no momento em que ele termina ali E como o Gustavo é o editor-chefe do programa Ele sempre coloca o flash nos agradecimentos dos vídeos O único vídeo que não tem a citação ao flash foi o vídeo que nós editamos quando ele estava viajando Foi uma loucura Para poder editar E a gente fez uma homenagem ao Lanterna Verde Porque eu gosto do Lanterna Verde Eu também gosto do Lanterna Verde A gente quis revolucionar Inclusive tem um anel do Lanterna Verde Tanto que eu gosto do Lanterna Verde Ele é envolvido nas casas LGBT Porque a gente já há algum tempo namora com a internet A ética é um grupo de teatro Mas que já dialoga com a internet há algum tempo A gente tem alguns vídeos que foram realizados A maioria das trilhas usadas no trabalho de mesa São autorais Foram feitas pelo Gustavo A gente quis criar uma vinhetinha de entrada de cada número dos tops Aí o Samuel que deu a ideia de colocar o Caio Castro Eu mesmo sabia quem era o Caio Castro Fiquei sabendo naquele momento Parece que foi um ator aí Que ficou famoso porque falou algumas coisas sobre texto Aí eu pensei na Adele Que é uma figura que se explodiu também muito rapidamente Já que todo mundo conhece Só que aparentemente ela tem uma qualidade considerável Que vai mantê-la nesse mercado Fosse tipo muito idiota Mas que na verdade fizesse uma referência à Adele mesmo, sabe? Depois eu convidei o José de Campos para integrar a equipe Veio uma doação para a gente e fez essa vinheta Que a gente usa, que é uma vinheta muito legal Que faz a referência, ele conseguiu captar E ele também foi o cara que criou a nossa logo A ideia era essa, né? Que são nós três pensando para formar o trabalho da mesa Que é composta por uma mesa e três pontos São as nossas iniciais Uma de Serkevenik, uma de Crutiolli E outra de Heineken Formando as três linhas que formam o desenho da mesa Ou seja, são os três pontos de vista Que formam o trabalho de mesa Na gravação a gente usa uma câmera principal E uma outra câmera com uma lente Fischio Que é uma grande angular Para ficar pegando inicialmente as piadas E aqueles outros momentos que a gente está fazendo algum comentário Mas também porque a gente queria ter duas pessoas em cena Logo, dois pontos de vista sobre algum assunto Então, duas câmeras, né? Mais ou menos assim Pensando que a nossa meta é fazer vídeos com máximo 20 minutos Então, dependendo do tema, é impossível A gente grava, às vezes, duas horas E o resultado do vídeo são 25 minutos Então é muita coisa para cortar, assim Cada semana, um de nós três é responsável pela pauta A gente discute essa pauta entre nós quatro Para, então, definir quais são os pontos Que a gente vai abordar no programa Às vezes, também acontece, assim De a gente vir com o tema E descobrir na reunião que aquele tema não é bom Uma curiosidade interessante É que o dono da pauta está sempre sentado à direita E vestindo uma camiseta preta O segundo apresentador, que é quem dá um suporte Vai vestir uma camiseta vermelha A gente escolheu isso porque são as cores da ética Vermelho, preto e branco Quem traz a pauta é também o responsável pelo vídeo Ele vai ser meio que o dono do vídeo daquela semana A gente sempre escreve o tema da semana Na porta da nossa geladeira Foi uma ideia que surgiu do nada Um dia a gente estava aqui Vamos escrever o tema A gente tem um quadro na nossa sala de aula Só que ao invés de ir para o quadro Você sai para ouvir a geladeira e falar Vamos fazer na geladeira A geladeira já está manchada de azul, de preto De tanto a gente escreve e apaga A gente gostaria muito de pedir que vocês doassem ímãs de geladeira Eu não quero ímã não Eu quero uma geladeira nova Para ajudar uma geladeira Nossa geladeira está ficando toda azul Podem ser ímãs de geladeira de grupos de teatro Da cidade ou de fora Vocês podem mandar um correnho para a gente Que queiram participar do nosso programa de uma forma indireta Manda para a gente A gente vai colocar o endereço aqui embaixo A gente tem um apresentador que é o apresentador principal Que é o dono do roteiro E a gente tem um apresentador que dá um suporte Então numa semana vai ser Samuel e Ricardo Na outra semana Ricardo e Heine E na terceira semana Heine e Samuel Se vocês forem assistir os vídeos do vlog da Ética Vocês vão encontrar algum trecho que seja de alguma música do Led Zeppel É a banda tema da Ética Quando eu pego o violão assim eu sempre acho que vou fazer uma foto de disco solo Porque a gente não queria também aproveitar o canal da Ética Para fazer esse programa Trabalho de Mesa Então o que eu fiz foi só fazer a assinatura da Ética ao final dos vídeos Parece o Tim Burton, não parece? Mas a gente tem muita vontade de criar Na verdade eu acho até que o Gustavo já tem em mente o que ele quer fazer Inclusive o BC vai precisar de você BC, Beto, Pedro Num primeiro momento as nossas reuniões deviam durar uma hora A gente às vezes fica quatro, cinco horas falando sobre o mesmo assunto A gente tem um estudo, a gente acaba, como faz a reunião na segunda A gente tem a terça, a quarta e a quinta durante o dia Para estudar sobre o tema e chegar na quinta noite para gravar para vocês E depois disso tudo a gente ainda tem um tempo que é destinado à edição do vídeo E aí isso demanda dias Assim, a gente fica às vezes sexta, sábado, domingo A gente e o Gustavo, para falar a verdade Em geral os vídeos duram mais ou menos entre 10 e 15 minutos E eles gastam em torno de 30 horas cada Tem vídeos que eu levei 10 horas para editar E tem vídeos que eu levei 45 horas O vídeo de 45 horas foi o vídeo do Hugo na cozinha Porque realmente foram muitas câmeras E tem que decidir o que vai ser usado Porque a gente tem que pensar nas imagens que serão colocadas no vídeo Textos que serão inseridos A gente tem que ir atrás de outros elementos que a gente cita no programa Mas que a gente não pensou numa reunião de pauta durante a gravação Porque tem muitas coisas que vão acontecendo ali naquele momento Que vão surgindo e a gente acaba tendo que colocar para vocês Na internet você tem milhares de canais, milhares de programas Mas tem muito pouca coisa sobre teatro Um programa de gente com nome tão estranho O que é Serkebenic, né? A gente a cada vídeo aprende um monte de coisas Ou renova o nosso conhecimento E a microfonação a gente usa um boom shotgun do próprio gravador digital E um microfone condensador E o Gustavo sempre teve uma vontade muito grande De que a equipe trabalhasse juntamente com ele Na realização do vlog E eu acabei sugerindo, na verdade Que ele continuasse sozinho no vlog Falando sobre temas nerds Porque, afinal de contas, ele é nerd Embora ele fale que não Ele é nerd E a prova é que o programa foi estreado no dia 25 de maio Que é o dia da toalha Bom, quanto tempo que o vlog da ética existe? Cinco anos, né? É, o vlog da ética, ele já existe Já existe O vlog Eu não sei fazer, pode fazer Mas tem que fazer parte do roteiro Fazer um vlog sobre teatro Afinal de contas, nós somos uma equipe de teatro E se o tema principal do nosso vlog Fosse aquilo que nós estudamos e trabalhamos com A equipe poderia, então, trabalhar juntas Na realização desse programa Uma reunião com o convidado Para apresentar essa pauta E a gente poder discutir com ele A gente estava falando nos tops Nos tops, caceta Estou falando, estou falando Eles fizeram o Gustavo e a Georgia Juntos Ai, que buc*** Parou, eu não sei o que falar Não sei nem por que eu estou falando isso tudo A fim de ludibriar Intencionalmente e assim prejudicar De forma cobarde O trabalho original de alguém E ofendendo os direitos morais De seu verdadeiro autor A venda é tudo cópia, cara Ele nem estuda A venda é tudo Eu não sei o queocy Eu não sei o que Eu não sei o que